O grupo de escoteiros Coroados comemora 60 anos de fundação em Pato Branco. Hoje, são três grupos de escoteiros na cidade e o Coroados foi o pioneiro. Destaca o escoteiro veterano Rubens Camargo. Tanto eu, quanto a minha família, quanto os meus companheiros de escotismo da década de 60, nós temos a satisfação de participar dessa evolução, desse envolvimento que aprendemos no escotismo a fazer parte da comunidade. Então, nosso espírito de cidadania, de companheirismo, de envolvimento comunitário, a gente aprendeu mesmo no escotismo. Levamos, claro, a liderança de cada um, mas o escotismo é que nos deu esta força, esta formação de caráter. O chefe João Paulo lembra que as atividades de 2020 marcam 60 anos do movimento escoteiro em Pato Branco. Mas o aniversário de fundação se comemora neste 30 de julho, um marco para o movimento no município. O escotismo hoje é importante na formação do caráter. Sabemos que a sociedade de hoje tem bastante problemas, dificuldades, principalmente na questão da orientação do jovem. Por isso, o escotismo vem com uma proposta realmente de atuar nesse sentido, dar um direcionamento correto na formação do caráter do cidadão de bem. Neste momento de pandemia, em que o isolamento social se faz necessário, as atividades semanais dos escoteiros em Pato Branco estão suspensas. Mas, assim que for possível, a atividade será retomada e o movimento dos escoteiros em Pato Branco continua tão forte quanto há 60 anos atrás. O escotismo pressupõe a vida ao ar livre e, nesse momento, não está sendo possível. Mas não é por conta disso que os escoteiros pararam de ser atuantes. Campanhas, que nem agora tivemos recentemente a campanha do agasalho, ações online mesmo de auxílio à comunidade estão em curso. Então, os escoteiros não param, mesmo com a pandemia, mesmo com a dificuldade, sempre alerta para ajudar o próximo. Ao longo de seis décadas, o grupo de escoteiros coroados marcou a vida de muitas crianças, adolescentes e jovens patobranquenses e continua firme, ajudando a construir cidadãos éticos e comprometidos. Sempre alerta!